Cada fala, cada palavra cara e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor Cada fala, cada palavra cara e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor Cada fala, cada palavra cara e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor Cada fala, cada palavra cara e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor Despertador, vai embora, fica, fica Despertador, vai embora, fica, fica Minha Despertador, vai embora, fica, fica Vídeo!